E aí, galerinha, voltando aqui? Acorda! Acorda! Leila, agora! Preciso de você! Tem uma van na entrada! Ah, droga! Uma van? Ai, o que você tá... Esqueça a Aya! A Bisterba está aqui! Eles devem ter descoberto que... Ah, merda! Fudeu! Merda! Estão aqui também! Beto Leila, escute! Eu te conheço! Sei que vai conseguir sair dessa! Peguei aquela lâmina que achei! Ótimo! Zucca! Alei que te falo de Al-Hadaf! Toma essa... Como está indo? Mal! Droga! Fiz cagada! Peguei aquela lâmina que achei! Como está indo? Mal! Que isso! Isso! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Tenho que fazer isso. São eles ou eu. Não, não, por favor. Não! Dee, não, Dee. Não, 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 não. Vá se foder, Abstergo. Vão nisso até o fim. Se você está ouvindo isso, você trabalha na Abstergo e eu estou morta. Me faça um favor e deixe a Sofia Ricken ouvir isso. Meu sonho era trabalhar no projeto Ânimos. Eu esperei 12 anos. Esperar não me levou a nada. Construí um Ânimos que me deixa acessar a memória de qualquer um, mesmo que não seja meu ancestral. Até testemunhei as origens dos assassinos. Artefatos, tumbas, que só as lendas falam a respeito. Eu achei eles. Ao me matar, você perdeu todo esse conhecimento. Entendo o porquê de você ter me matado. Mas precisava ter matado a minha melhor amiga. Por que ela? Rindinha. Eu devia mesmo ter te escutado. Tchau, tchau, tchau. Como será que Rotefatos e Kenneth estão? Eu devia ir lá visitar. É isso aí, galerinha. Matei todos os Naked Yadid. O Apolodoro deve ser informado. A Heracleion. Encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, dá um like e até a próxima.